Oi gente, no vídeo de hoje eu vou levar vocês num tourzinho na loja Pernambucanas do Calçadão de Campo Grande Logo na entrada da loja tem essa promoção de colcha de casal de R$ 59,99, tá saindo por R$ 49,99 E tem muita variedade de estampas, a roupa de cama das lojas Pernambucanas tem muita qualidade Essa aí por exemplo é de 150 fios e de microfibra, tamanho casal Lembrando gente que a parte de casa das lojas Pernambucanas fica no terceiro andar, tá bom? Então subindo o terceiro andar, logo de cara essa inspiração de cama posta maravilhosa E do ladinho alguns produtos né, pra poder compor a sua cama posta Essa manta maravilhosa também de microfibra, tá saindo por R$ 49,99 É muito macia Kit de jogo de cama Queen, R$ 159,99 E também tem essas canecas foscas Eu achei tão bonita né, elas são de porcelana Tem na cor preta e também na cor rosa, pra quem gosta O mesmo preço, R$ 29,99 Do ladinho tinha esse castiçal, R$ 15,99 Achei o preço bom, baratinho, pro castiçal prateado Mas, sério, essa bombonier, tem uma bombonier né, pequenininha Nessa cor meio dourada, meio âmbar Nossa, achei tão bonita R$ 39,99 Aí tá dizendo que é um potinho né, mas parece uma bombonier pequenininha Achei lindo, 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 lindo pra colocar do lado da cama, na cozinha Nossa, muito bonita mesmo Do lado também tinha esse vazinho Cinza com dourado Ele é grande, pesado Tá saindo por R$ 39,99 Achei muito bonito também, muito elegante, sabe Pra colocar uma plantinha, uma suculenta Pra colocar no quarto, na sala Lindo Jogo de cama casal Esse é parecido com aquele que eu mostrei pra vocês ali na frente R$ 99,99 Outras cores daquela manta Essa aí aumenta, um verde menta tão bonitinha E tem também a cinza né Cinza sempre ganha meu coração Porque eu gosto muito de cinza São bem macias E também tá saindo por R$ 49,99 Na promoção de R$ 49,99 por R$ 39,99 Tem esse jogo de cama de casal Maravilhoso Maravilhoso Ele contém 3 peças Tem também esse jogo de cama King Na Cigrid Maravilhoso 219 Contém 4 peças E tem várias estampas Olha que linda Essa cinza triangular Mas a grid roubou meu coração Muito linda Ah, aqui tem outras cores da manta de microfibra Tem rosa Tem vermelho Vinho Essa rosinha do cantinho Essa rosa clarinha Tava em oferta Tava saindo por R$ 39,99 Ela é igual a essa do lado Que tava sem a remarcação Aí eu não sei se elas tem alguma diferença Parece ser iguais Mas enfim Uma tava por R$ 39,99 E a outra por R$ 49,99 Na loja Pernambucanas Também tem uma infinidade de almofadas Sério Tem muitas almofadas maravilhosas Olha essa Que parece um veludo Uma cor meio champanhe Ela é muito macia Tem muita qualidade De verdade É um tecido muito gostosinho E tem uma infinidade, né Tem uma variedade Pra todos os gostos Essa eu também achei linda Ela é super brilhosa Meio champanhe, sabe E elas também estavam na promoção De R$ 59,99 Por R$ 49,99 Essa eu confesso pra vocês Que não era muito macia não Essa preta felpuda Mas tinha de várias cores Girl power Grid Triangular Rosa Cinza Inclusive nessa parede aí ao lado Tinha uma infinidade De estampas Rosa Rosé Rosa Rosa com cinza Cinza com amarelo Eu encontrei também aqui Na loja Pernambucanas Capa pra cadeira Achei o preço bom R$ 29,99 Só que só tinha nessas duas cores Só tinha cinza E vermelho Mas eu achei bem bom O preço, sabe Porque parece ser um material De bastante qualidade Então quem estiver procurando aí Capa pra cadeira Pra proteger a sua cadeira Da sua casa Aqui você encontra Também fiquei apaixonada por essas mantas Para sofá Gente, tinha de muita variedade de cor Um material maravilhoso Ele parece um linho, sabe Bem reforçado Olha como esse material é incrível Sério É de muita qualidade Eu adorei Por R$ 49,99 Eu achei um preço muito bom Porque essas mantas de sofá Têm muita qualidade Quando você pega, sabe Na mão Você sente Que é um produto de qualidade Se você estiver procurando por cortinas Você também encontra na loja Pernambucanas E tem várias opções que estão remarcadas Porque estão na promoção Tem de diversas cores Aí você tem que ver Qual é o tamanho que você está precisando Na sua casa E também tem de diversos preços Varia R$ 59,00 R$ 69,00 R$ 79,00 Nas lojas Pernambucanas Também estava em promoção Alguns tapetes Tinha esses mais lisinhos Que estava saindo por R$ 139,99 E tinha também essa opção mais fofinha Peludinha Por R$ 219,99 Agora olha o tamanho dessa passadeira Sério Ela é muito grande Está saindo por R$ 49,99 É de excelente qualidade E tinham várias estampas Essa triangular cinza com preta Eu adorei Fiquei com muita vontade de levar Mas tem para todos os gostos É de muita qualidade Gente E ela é bem grandona mesmo Eu vou mostrar para vocês Vou mostrar de cima Até embaixo Para vocês terem mais ou menos Noção do tamanho E também por R$ 24,99 Tem os tapetezinhos menores Esse triangular rosa Com cinza e preto Eu já amei Também gostei bastante Desse preto e branco E também desse quadriculado Mas aí vai de gosto Tem muitas opções Sério Tem opção para todos os gostos Azul Amarelo Verde Escuro Nossa Tinha várias opções E o preço E o preço está bem legal Você encontra também Uma grande variedade De panelas elétricas Essa por exemplo Redonda É bem grande Tem uma aderência boa Que está escrito ali E está saindo por R$ 199,99 Panelas elétricas Tem essa quadradinha Também da Britânia E essa redondinha Também da Britânia Os preços São esses Que estão aparecendo Aí na tela Para vocês Por R$ 399,99 R$ 400 Você leva Esses três produtinhos Da Britânia Para quem é fã de rosa Quem está montando Enxoval Olha que lindo Vem a batedeira O liquidificador E a máquina de suco De fazer suco O espremedor de suco Tem outras cores Também Gente Na Pernambucana Está espalhado pela loja Esse Aí na câmera Ficou parecendo Um bege Meio sem graça Mas ele pessoalmente É lindo Ele parece um rose gold Sabe Nossa Lindíssimo Nessa parte Estou mostrando para vocês Mais algumas opções De decoração Da loja Por R$ 25,99 Esse cachepô Maravilhoso De cerâmica Verde com dourado Chiquérrimo E esse vasinho Com essa estampa Que lembra um pouco Granilite Lindíssimo Gente Sério Nossa A Pernambucana está arrasando Muito Nas coisas para casa Quem tem criança Eu adorei Essa opção De almofada Do Capitão América Para quem é fã De Star Wars Também tem o Stormtrooper E o Darth Vader Ali Maravilhosos Ah Eu adorei Gente E para as meninas Também tem As opções Para quem gosta Vingadores Ah Na loja Pernambucanas Eu encontrei Por R$ 69,99 Esse kit Para banheiro Com três tapetes Ele é muito fofo E tem nessas cores Que eu estou mostrando Para vocês Cinza Beige Azul Preto Vermelho E esse amarelinho E branquinho listrado Gente É muito macio Eu acho que vale a pena Porque vem três peças Agora Nesse valor De R$ 39,99 Tem esse tapete Que é a peça única Mas ele É de muita qualidade Gente Vocês não tem noção Do quanto É macio Tem nessas cores Que eu estou mostrando Para vocês E nesses modelinhos Mas esse tapete Parece que você está pisando Numa nuvem Sério Ele é muito fofo Muito fofo mesmo Muito confortável Eu acho que pelo preço Vale a pena Sabe Maravilhoso Opções de panela de arroz Para quem está procurando Diversos tamanhos E diversos preços Essa por exemplo É bem pequenininha Mas aí vai aumentando O tamanho E vai aumentando Também o preço Que eu estou mostrando Para vocês Mas aqui na loja Parcela E essa do meio Está na promoção Por R$ 179 Também tem Air Fryers Essa da Britânia Que está saindo Por R$ 399,99 Tem diversos preços E diversas cores Para quem é fã do vermelho Essa da Multilaser Vermelha Está linda Fritadeira da Filco Por R$ 799,99 Olha que fritadeira Olha que fritadeira linda Gente Sério Achei tão bonita Vou abrir Para mostrar para vocês Como é que ela é por dentro Olha Tem dois espaços Três espaços Na verdade Para você colocar ali O que você quiser fritar Achei bem interessante Essa fritadeira Aquele conjunto De três peças Que eu tinha mostrado Para vocês Também tem O mais basiquinho Na cor preta Esse liquidificador Maravilhoso Esse espremedor De sucos E também É claro A batedeira Todos da Britânia Maravilhosos Acho que vale Super a pena Olha gente Que gracinha Essa coleção Do Garfield Para quem tem Criança Em casa Ou até mesmo Para quem é fã Do Garfield Olha que almofada Linda Por R$29,99 Sério Uma gracinha Muito fofa E essa caneca Por R$29,99 Sério Não tem idade Para gostar do Garfield É uma gracinha Eu adorei Tudo muito lindo Kit com duas franhas Do Garfield Por R$29,99 Para as meninas Também tem bastante coisa Da Hello Kitty Por R$99,99 Gente O turn vai terminando Por aqui Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Por favor Deixem um like Não esqueçam De se inscrever No canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo